Olá meus amigos e amigas aqui da TV Mais, um abraço a todos, minha acolhida para esse momento em que vamos refletir a Palavra de Deus. Sou Dom Pedro, Bispo da Diocese Santo André e quero refletir com você um trecho do Evangelho. Hoje é dia 14, segunda-feira, mês de outubro. Vamos unidos na oração e unidos em torno da Palavra do Senhor, refletir o que Jesus nos diz. Nada melhor do que proclamar o trecho do Evangelho, que hoje é de São Lucas, capítulo 11, 29 e 32. A fluir o povo e ele continuou, esta geração é uma geração perversa, pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o filho do homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior que Salomão. Palavra da Salvação Meus amigos e amigas, Jesus neste Evangelho reprova a dureza de coração daqueles que o ouviam, porque eles não acreditavam nele e ficavam pedindo que ele desse um sinal para poder acreditar. Então, o que Jesus lembra? Ele dá um exemplo de uma pessoa que viajou de longe para ouvir a palavra de Deus e ela nem era membro do povo de Deus. A rainha, que foi com todo o seu secto até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão, a rainha de Sabá. E também Jesus fala que o único sinal que será dado é a sua ressurreição. Assim como Jonas foi engolido pelo peixe grande e depois vomitado lá em Nínive, assim também Jesus que foi engolido pela morte, pela terra no seu sepultamento, ressuscitou glorioso. Deus continua mandando profetas para nos avisar, nos falar, para que nós possamos entrar nos seus caminhos e acreditar na sua palavra. Mas muitas vezes os desprezamos e às vezes até eles são perseguidos. Qual a nossa atitude diante da palavra de Deus que nos é proclamada todos os dias e também dos muitos avisos que Deus nos dá na nossa vida, de muitos modos, através de muitas pessoas, avisos para que nós nos convertamos, ouçamos sua palavra e possamos realmente assumir os valores que promovem a vida. Vamos rezar e pedir a graça de Deus para nós. Senhor, iluminai nosso caminho, fazei que possamos perceber vossos sinais, vossos profetas, vossa palavra que nos encaminha para a vida, vida plena para todos, vida unida a ti, aos irmãos e a toda a nossa natureza, a toda a nossa intimidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Fique em paz.